Tá difícil começar o vídeo, hein? Olha só o que a gente tem pra hoje Frango com tempero especial Que eu faço, que eu adoro Que a gente coloca mel, fica uma delícia, deixa uma cor incrível E batatas salteadas Venham conferir a receita de hoje Então bora lá começar essa receita Deixa eu mostrar pra vocês os ingredientes que a gente tem aqui Eu vou usar então 4 pedaços aqui de sobrecoxa Já tá sem osso, já tá sem a pele aqui também Já comprei assim Mas pode usar com osso? Sim, pode usar com osso se quiser Tem aqui cebola roxa picada já, bonitinha Alho, limão, tô usando siciliano Mas pode usar limão que você quiser Batata, né? Aqui eu cortei ela, mas não cortei muito pequena não, tá bom? E salsinha, sal, pimenta Vou usar aqui um mel também pra temperar o frango Fica uma delícia Vamos começar colocando a batata pra cozinhar, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Como de costume Então bora colocar essa batata aqui A água já tá quase começando a ferver Colocar um pouquinho de sal também aqui na água E a gente deixa ela cozinhar Mas não pode deixar que ela fique muito mole Então vão espetando lá com o garfo A hora que você ver que ela tá al dente Já tira ela, beleza? Vamos começar temperando o frango aqui Vou dar uns furinhos nele Já tá bem lavadinho também Salzinho Põe mais ou menos umas duas pitadinhas de sal Açafrão Gosto muito de usar açafrão Pra dar uma corzinha também E também faz muito bem pra saúde Pimenta do reino Pimenta branca E agora eu vou colocar também uma colherzinha de mel Colher de sopa O mel além de dar um sabor incrível Ele deixa o frango com uma corzinha bem bonita também Na hora que a gente estiver fritando Vamos mexer bem assim Tomar o mesmo Mãos limpas Tomar um pouco de sal Se quiser fazer desse mesmo jeito Só que com outra parte do frango Também dá pra fazer Eu gosto bastante de sobrecoxa O alho eu vou dar uma espremidinha aqui também Eu gosto de espremer ele Mas se vocês quiserem Vocês podem fazer ele picadinho Que dá certo E eu vou deixar dois alhos Separados pra utilizar na batata Depois quando a gente for saltear Vamos pôr então na panela O azeite Já vem com a cebola Panela quente Coloca o frango Olha o vinho que ficou do frango Que tem o tempero Olha como eu gosto de fazer com alho Ele tá bem amacetadinho Coloca ele aqui em cima Cuidado pra não se queimar Vem com o suquinho de limão E agora é só deixar dourar bem esse lado aqui E a gente vai virando Olha como fica o fundo da panela Vai passando o frango assim Olha o cheiro disso O cheiro tá espetacular Ó Vamos virar do outro lado Ó a cor que ele já vai ficando Já vai caindo por dentro Aham Olha só Vocês não imaginam o cheiro disso Olha o outro lado como tá também Bem bonito O que a gente faz Agora Vamos colocar um pouco de água Coloca um pouco de água E vamos deixar essa água Terminar de cozinhar o frango E ela vai reduzindo E ela vai reduzindo Mexe assim com a água O fundo da panela Que tá uma delícia Eu amo esse fundinho Agora a gente deixa reduzindo aqui Coloquei a água Agora jogar uma salsinha em cima E deixar o frango Cozinhar Enquanto o frango tá lá cozinhando A gente vem aqui nas batatas Espeta com um garfo Pra ver como que tá Ó Tá boa já Desliga o fogo E escorre essa água quente Lá na pia Vamos escorrer com água quente E dar um banho Azeite E os dois alhos Não precisa macetar esse Esse daqui vai ajudar A dar uma saborizada Manteiga derretendo Assim que derreter tudo A gente já vem com a batata Agora que a manteiga derreteu Vamos vir aqui com a batata Não precisa mexer tá Deixa ela de um lado E depois a gente vira do outro Mostra o frango Pra galera Ver como que tá Tá reduzindo bem Aqui a água Ele já tá praticamente cozido A gente pode dar uma viradinha Se quiser Pode fazer no fogo alto mesmo Se quiser Olha só Como que ela já tá ficando Do outro lado Ó O que que a gente faz Dá uma Mexida nela Virar aqui o frango novamente Olha só que lindo que tá Coloca um pouquinho de sal Na batata Olha só como elas estão lindas Olha isso gente Já temos nossas batatas prontas E agora E agora O franguinho também pronto Vamos colocar num prato Pra vocês verem Que lindo que fica Colocar aqui o frango Essa aqui é a cebolinha Que fica no fundinho Uma delícia Ela fica um pouquinho adocicada Por causa do mel E isso que faz combinar E agora a gente vem aqui Com as batatas salteadas Gente é sério Isso fica muito bom Jogar uma salsinha em cima E é isso gente Olha que cor linda Que fica esse frango As batatas Faça na casa de vocês É super rápido E vocês não vão se arrepender Até a próxima receita Tchau Tchau